E então, a última pergunta é, há quantos anos você é da igreja? E quando alguém me pergunta isso, eu falo sobre o período em que eu tomei uma decisão por Jesus e quando eu me afastei. Eu tomei uma decisão por Jesus aos 11 anos de idade, numa Assembleia de Deus, no Parque Centenário, e me afastei aos 13 anos de idade. Meus pais não eram crentes, então eu fui por decisão própria, até que meus pais eram separados na época e minha mãe se mudou do Parque Centenário para o centro de Caxias, então eu fiquei longe da igreja. Aí até visitei algumas igrejas, mas ficou um pouco mais complicado. E foi uma época bastante difícil para mim, porque naquele tempo, na Igreja Assembleia de Deus, a gente não podia jogar bola. Eu, por exemplo, com 11 anos de idade, dormia de calça comprida de tergal e camisa de manga comprida de poliéster. Imagina um cara de 11 anos dormir desse jeito, e a mãe que não é crente, como é que ela entende esse negócio? Imagina como é que devia ser o clima lá em casa, comigo crente, minha mãe não era, e eu vivendo desse jeito. E aí não podia jogar bola, não podia ir ao cinema, havia uma certa dificuldade até mesmo com televisão. Eu lembro como se fosse ontem, uma peça sobre a volta de Jesus, em que uma irmã não ia para o céu porque passava eneiro. Então, eneiro é um tipo de creme que as mulheres negras usavam para alisar o cabelo. E aí, nesse caso, em relação à mentalidade da época, eu não sei se dá para perceber a dificuldade para um cara da minha idade continuar crente. E aí, por exemplo, com a questão da adolescência, vem a descoberta de algumas coisas. Você vai lidar com a questão do namorim, com aquela garotinha que te dá uma condição, tem a questão da masturbação e assim, aí a consciência pesa, um monte de coisa acontece, Deus está chateado comigo, o diabo vai me pegar, esse negócio todinho e tudo tal. E aí, nisso, você acaba se distanciando da igreja. Aos 20, não. Aos 20, eu estava namorando a minha noiva, estava namorando a minha esposa, perdão, e nisso eu tive uma certa dificuldade, teve uma briga lá na minha casa, nesse período eu já estava bebendo bastante. Para vocês terem uma ideia, eu com 16 anos de idade, eu era levado para casa carregado. Então, assim, a minha irmã de 18 anos dando banho em mim com 16 anos, só para vocês terem mais ou menos a ideia de como é que era a minha vida. Eu não bebia, eu comia com farinha. E aí, nisso, tinha aquela questão de você querer ser um cara descolado, de assim, ah, pô, se eu andar com os caras que puxam bagulho, as meninas vão me achar que é um cara esperto. Até porque elas estão descontroladas, elas gostam de uns caras perturbados, que andam de moto sem farol, as meninas gostam de uns caras assim. E aí, nisso, né, é, por exemplo, de colar com os caras assim, essas coisas todas, beber e tal. E aí, nessa brincadeira, chegou um momento na minha vida em que eu reparei que a minha vida estava muito prejudicada. E era uma terça-feira.